Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui um grampo, um grampozinho, certo? Um grampozinho diferente, ó, ali em rosca. Esse grampo aqui, eu tive a ideia que eu vi no canal do amigo Enio, do Trecos de Oficina. Ele tá apresentando um grampozinho desse aqui que ele comprou, acho que nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Aí eu vi ele, achei interessante, falei, vou fazer um. E é bem funcional, tá pessoal? Pra usar na serra de bancada, pra você prender a peça ali, certo? Pra você fazer até um batente. Então pessoal, o material aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? O que eu usei e vendo o vídeo vocês vão ver o que eu usei aqui também, certo? E aí pessoal, peço que vocês dêem uma olhada nesse vídeo, tá? E se gostarem, dá aquele joinha aí. Se não for inscrito no meu canal, peço vocês que façam uma visita aí no canal, vejam mais alguns vídeos. E se for da vontade vocês, assinem aí pra ajudar o canal, tá? Assinando, ative o sininho pra ter a notificação de alguns outros vídeos meus futuros. Certo pessoal? E desde já, um grande abraço a vocês e fiquem todos com Deus. Certo pessoal, vou fazer um sargentozinho aqui. Ó, esse metalô é um 2020, tá? Vamos lá, vou colocar 11 centímetros o eixo aqui, 11 centímetros. Vou cortar aqui 45 graus aqui. Aqui pessoal, vou colocar 16 centímetros, tá? Perdão, 18 centímetros. 18. Vamos cortar aqui. Então aqui pessoal, lembrando aqui que eu vou cortar aqui agora. Ó, 18 centímetros, tá? 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 Aqui pessoal, vou fazer um furo aqui, ó. Tá? Soltou aqui que depois a gente vai dobrar pra soldar essa parte aqui. Então, vou fazer um furo aqui com a broca de 10 milímetros. Vou reabrir com a broca escalonada pra passar essa porca aqui, ó. Beleza? Aí eu vou furar lá e vou mostrar aí como é que ficou. Então aí o furo tá aqui pessoal. O furo vai passar, essa porca vai passar aqui por dentro, ó. Aí eu dou uma solda nela aqui por aqui, certo? E vou cortar outro pedacinho desse metalom, tá? Esse metalom 20 e 20 aqui. Com esse mesmo tamanho aqui, ó. Certo? Fazer um furo aqui, ó. 10 milímetros aqui, um furo. Furo aqui com 10 milímetros. Feito o furo aqui de 10 milímetros, agora eu vou cortar. Essa barra roscada aqui de 3 oitavos, Vou cortar um pedaço com 15 centímetros e um pedaço com 13 centímetros, ok? Vou cortar e mostro já cortado aí. Então, eu vou cortar. 10 milímetros. 10 milímetros. 11 milímetros. 10 milímetros. 11 milímetros. 11 milímetros. Sous-titrage ST' 501 um pedaço de 13 centímetros nós vamos colocar aqui ó e eu vou dar um ponto de solda nele, beleza? o que eu vou dar um ponto de solda nele, beleza? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Então E aí E aí a própria peça ali, ó você já tá, racha ele aqui o quanto você precisa, tá? ó você racha aqui o máximo que você precisar aqui a peça, né? você quer trabalhar com mais uma margem de segurança, então você vai é usar o recurso dele aqui, que é o fuso aqui, que vai, você vai aumentar ele um pouco aqui, ó, aí você trava entendeu? Travou a madeira aqui, ó então, pessoal, você abre ele, né? abriu até o máximo aqui, o que você precisa né? pra segurar a peça, entendeu? aí você vai colocar ele, ó, você quer a margem de segurança, aí você trava ele aí, certo? ah, podemos ter um grampo podemos também, pessoal, é só que isso aqui é o que eu fiz aqui, né? eu vi aí o... no canal do treco de oficina, ele mostrando um que ele tinha comprado aí pra fora aí, certo? aí eu achei interessante, falei, eu vou fazer um também, que eu acho que é legal esse negócio aqui um sistemazinho legal, certo? não gasta muito pra fazer é baratinho esses materiais que eu fiz aqui, certo? então é isso aí, pessoal bem funcional, tá? bem funcional uma pecinha simples de se fazer beleza beleza? beleza 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 beleza